A polícia está à procura de bandidos que praticaram assalto em um pet shop. Esse roubo aconteceu ontem na Zona Sul, aqui de Londrina. Dois homens praticaram assalto no pet shop na Zona Sul da cidade. Os acusados renderam clientes e funcionários e subtraíram todo o dinheiro do comércio. Eles fizeram uma verdadeira arruaça. Eles constrangeram os clientes, os funcionários, fizeram alguns deitarem no chão e a fim de tentar inibir a ação e reação dessas pessoas. Mas a gente vê que é um certo amadorismo na ação desses dois homens. Eles mal esperam que quando forem pensar em fazer uma atitude dessa aí e tiver um policial ali de folga, eles terão uma grande surpresa. Não iremos falar, claro, por questões técnicas, mas vamos deixar um alerta para eles que eles terão uma grande surpresa na forma que eles acham que estão fazendo um roubo e garantindo a segurança deles. A dupla é acusada de outros roubos em Londrina. Inclusive, a gente já tem uma linha de patrulhamento, de dirigências, a fim de identificar quem são esses suspeitos. A princípio, eles haviam cometido um furto de um veículo e durante a fuga, esse veículo acabou dando problemas mecânicos e eles acabaram abandonando. Mal eles sabem que a qualquer momento eles poderão ser presos. A polícia está à procura desses dois bandidos. Espero que com a divulgação dessas imagens, as pessoas que conhecerem esses dois suspeitos possam ligar para 181, diz que denúncia da Polícia Militar, e 197 da Polícia Civil. São os dois bandidos procurados pela polícia. Se você sabe quem são eles, ligue imediatamente. Eles, inclusive, teriam furtado um carro nas proximidades, teriam furtado um carro, ou de repente até roubado, e veio aquilo esse que foi abandonado porque o veículo apresentou um problema mecânico. Então, os dois bandidos sendo procurados pela polícia. Ela está em posse, as pessoas têm que forçar as imagens. Aí você vê que eles chegam lá, rendem, as pessoas colocam no chão, vão fazendo a revista ali, ou simplesmente para ver se não tem arma, né? Ordinário. Se você sabe quem eles são, por favor, ligue 197 da Civil ou 181 da Polícia Militar.